Primeiro, colocar com muita clareza, é lógico que nós temos que considerar que problema na saúde pública, ele existe em todo o país, a gente vê que todas as grandes cidades têm muito problema. Mas não podemos deixar de reconhecer que o Dirceu Arco Verde, ainda que não seja o hospital que nós desejamos, mas que nós estamos perseverando, buscando, e o governo tem dado sinalização de que vai avançar muito, é um hospital que melhorou muito o atendimento. Para que você tenha uma ideia, no mês de fevereiro, o Dirceu teve mais de 20 mil atendimentos, ou seja, a cada sete meses é como se a população toda de Parnaíba passasse pelo Dirceu, cada sete meses vai ser 140, 150 mil atendimentos, não é pouco, é muito importante, e para isso o hospital tem se estruturado, tem melhorado, nós já tínhamos a UTI, por exemplo, adulto, agora nós inauguramos recentemente, o governador esteve lá, a UTI neonatal. E agora, muito brevemente, também vai estar lá no Dirceu inaugurando a casa da gestante, que é exatamente para acolher essa mãe, cujo filho está ali na UTI, ganhando peso, ganhando as condições para que seja entregue à mãe, e naturalmente esse é o objetivo de toda a família. Então, Dirceu Arco Verde se estruturou, e infelizmente nós temos trauma craniano em todo instante, devido a essa violência no trânsito, é realmente um drama. Estamos fazendo essas cirurgias de urgência lá no Dirceu, ganhando tempo, dando a possibilidade de um resultado melhor, estruturando a cidade. O Serviço de Neurocirurgia, ela referencia a cidade como um atendimento de alta complexidade. Presídios do Brasil Presídios do Brasil são todos super lotados. A gente viu recentemente episódios terríveis de rebelião, de crime, de mortes, que nós não vimos, graças a Deus, no Piauí, e não desejamos que isso aconteça. O que ocorreu? Existe um recurso do governo federal que ele só pode ser gasto na construção e na estruturação de presídios. É específico para isso. Claro que o meu desejo é que possamos estar sempre investindo em saúde, em educação, na própria questão de mobilidade urbana, coisas realmente que são prioridades de todo o governo. Mas nós não podemos fechar os olhos à realidade. Tendo em vista que a Secretaria de Justiça tem esse recurso, eu conversei com o secretário, Daniel Oliveira, e também com o governador, sobre a importância de termos um presídio em Parnaíba. Por quê? Todos que conhecem Parnaíba sabem que onde funciona o presídio não foi construído para isso. Isso era o mercado. Então, além de não ter a menor estrutura, ele fica encravado dentro de um bairro populoso. Ou seja, qualquer rebelião, as pessoas que saírem e derem dez passos através de uma rua, já podem estar colocando numa questão de insegurança uma família que mora ali em frente. Então, nos arredores é todo habitado. O que nós fizemos? Primeiro, convencemos o governador, mostramos, argumentamos que era importante termos um presídio para 600 detentos em Parnaíba. E assim o fizemos. O governador teve a compreensão, deu o sinal verde. Então, o secretário solicitou à Prefeitura de Parnaíba uma área afastada da cidade, de 200 por 200, para edificação desse presídio. Não é para colocar criminosos de fora, não. É para colocarmos os 500 detentos que nós temos lá. É uma realidade, é um fato. Nós temos quase 500 detentos na penitenciária mista lá de Parnaíba. Num local, como eu disse, inadequado e inseguro. Eu acho que não houve assim uma compreensão adequada. Eu acho que a gente tem que trabalhar realmente nesse sentido, de parcerias. E a Prefeitura Municipal de Parnaíba não pôde disponibilizar esse terreno. Mas nós continuamos acreditando de que é importante desativarmos aquele presídio do centro da cidade, colocarmos aquelas pessoas privadas de liberdade, que estão respondendo por um crime, numa condição de mais segurança para elas, para os servidores e para a população. E aí fizemos uma articulação com o prefeito também, ali de Bom Princípio, de forma que está sendo disponibilizada uma área via Bom Princípio. O projeto está em andamento e talvez a gente consiga, seguramente vamos conseguir, nesse um ano e meio, dotar a região de uma estrutura prisional mais adequada, mais segura. Infelizmente, reconhecendo que a violência ainda é crescente e que nós temos ali quase 570. Serão aqueles que lá estão que serão colocados em uma nova estrutura prisional. Toda uma preocupação de reestruturar as escolas de Parnaíba. A secretária tem se debruçado sobre essa questão e também uma experiência que já existe em vários estados. Goiás, por exemplo, tem várias escolas com um perfil militar, ou seja, com conceitos que eu próprio estudei em escolas lá atrás, nos anos 70, 80, com esse perfil. E a deputada Regiane já temos aqui em Teresina com ótimos resultados, resultados muito bons, e ela deseja naturalmente expandir isso para o Estado. Nós estamos trabalhando, já conversamos também com o governador. Há interesse e há um planejamento para que Parnaíba seja contemplado como uma dessas escolas. Nós assumimos, estamos assumindo a presidência da Comissão de Meio Ambiente, que vai tratar especificamente desses temas. E é muito importante. Aqui o governo do Estado, a Secretaria de Segurança, já está num processo bastante avançado para a instalação de uma delegacia dessa aqui em Teresina. E nós, naturalmente, já estamos solicitando que Parnaíba também seja contemplado com esse projeto. Porque nós temos realmente um ecossistema, todo um... O AAPA ali, nós temos todo um ambiente adequado para que nós tenhamos o maior zelo por essa riqueza natural que nós fomos contemplados. E nessa linha também, crimes relacionados aos animais, a fauna, o animal silvestre, também animais domésticos. Então, essa delegacia, eu acho que ela contempla Parnaíba e seguramente vamos ter uma demanda importante. E, sobretudo, educar a todos. E que é importante termos um cuidado pelo meio ambiente e termos um cuidado também com os nossos animais. O mercado da Caramuru é um mercado que é o mercado mais frequentado pela população da Parnaíba, que tem realmente uma variedade muito grande de produtos, mas a estrutura é muito precária, muito ruim. Até em termos sanitários é muito questionável você ter um mercado naquelas condições. Então, há uma necessidade muito grande de uma intervenção. E você vê isso por parte do usuário, da população e também daqueles feirantes que lá estão. Tem um projeto espetacular do arquiteto Francisco Costa. Nós levamos esse projeto ao governador. O governador ficou encantado com o projeto. Mesmo o Estado, com toda a dificuldade de restrição financeira, porque o Piauí não está excluído da dificuldade que o Brasil vive, nós estamos num processo final. Já foi autorizado pelo governador Ayrton Dias a licitação do mercado da Caramuru. É um investimento que vai girar em torno de R$ 9 milhões, mas seguramente nós vamos ter um dos mais estruturados e mais belos mercados públicos do Estado do Piauí.